Não se sabe por quanto tempo mais a capital da Ucrânia vai resistir à invasão russa. O jornalista Roberto Cabrini está em Kiev e falou com militares e civis que dizem estar preparados para enfrentar o inimigo a qualquer momento. Um dos grandes desafios para a cobertura aqui é conseguir acesso às forças ucranianas que defendem Kiev. Após horas e contatos, conseguimos autorização, enfim, para falar com as tropas especiais do exército ucraniano. Eles são encarregados de defender um dos principais quartéis generais da Ucrânia. Os comandos nos pedem que não revelemos a fachada do local. Mas podemos documentar os combatentes. O sucesso das forças ucranianas lutando contra um inimigo muito mais bem armado depende de soldados como esses. Como é que você vê a situação aqui em Kiev nesse momento? Eu vejo que os russos não esperavam nossa resistência. Eles se prepararam para uma marcha na vitória. O plano deles era tomar as principais cidades e o controle do governo. Não esperavam que a nação ucraniana iria enfrentá-los. Não apenas os soldados, mas toda a população. Esse é o comandante Igor Mari. 40 anos casado, 10 anos exército. Como é que o senhor vê a situação nesse momento com as tropas russas se aproximando? Nós estamos prontos para eles. O mundo inteiro está fazendo a mesma pergunta. Kiev vai cair ou Kiev vai resistir? Kiev não vai cair para ninguém. A situação parece difícil. É difícil, mas é impossível. Tivemos acesso também a um dos principais abrigos subterrâneos da cidade. Nas horas dos ataques, os civis ucranianos descem para bunkers como esse. Estamos nesse momento nos subterrâneos de uma escola. Vocês podem perceber que esse é um dos segredos da resistência ucraniana. Um bunker, desde que a guerra começou, desde que os ataques na Kiev começaram, pelo menos cinco vezes a população civil veio para cá. E segundo garantem as forças ucranianas, este abrigo antiaéreo está preparado contra armas nucleares. Um túnel de grande extensão capaz de receber milhares de civis. Amanhece em Kiev. E as imagens da destruição da cidade ficam mais claras. Manhã de domingo aqui em Kiev, esta é a fila para se comprar comida aqui na capital ucraniana. Uma fila cada vez maior. Muitos alimentos não podem mais ser encontrados por causa da guerra. Hoje, por exemplo, aqui nesse local, eles não encontram mais ovos, leite e carne de vaca. E à medida que os dias vão passando, a situação vai se tornando cada vez mais crítica. Aqui, dezenas de civis ficaram feridos nesse ataque que reduziu a escombros três andares do prédio residencial. Esse vendedor ucraniano mora com a esposa e a filha a um quarteirão do local. E me conta que escapou por pouco. É chocante, não conseguem entender. Uma sensação ruim. A casa toda tremeu. Minha filha ficou apavorada. Nosso mundo destruído. Mas vamos vencer. Viva a Ucrânia. Ali atrás, soldados ucranianos posicionados. Aqui, esta barreira militar. Na praça principal, símbolos importantes que as forças russas pretendem tomar. Logo em primeiro plano, você vê a estátua que simboliza o livre espírito do povo ucraniano. E atrás daquele hotel, o palácio presidencial. Os ucranianos prometem resistir. Até que ponto vão conseguir? Com as tropas russas tão perto, todos aqui têm consciência de que o dia do grande e decisivo enfrentamento está próximo. Eu quero olhar nos olhos do meu inimigo, porque nós tivemos uma guerra oito anos atrás. E agora, temos a chance de terminá-la. Eu prefiro ficar na linha de frente, porque eu tenho experiência, coragem e conhecimento suficiente para isso. Você acha que realmente o exército ucraniano tem uma chance em uma batalha como essa, sabendo que o exército russo tem armas mais potentes? Claro que temos chance. Se nós desistirmos, não haverá mais a Ucrânia. Mas se a Rússia desistir, não haverá mais violência na Ucrânia. A medida em que as tropas russas avançam, elas deixam para trás um cenário devastador. Em meio ao pânico, a corrida pela vida. A todo momento, foguetes são lançados em direção da Ucrânia. A Rússia desistir, não haverá mais violência na Ucrânia.